Vida Boa Vida Boa Cuida do bicho papão A noite bonia voltia Com as três marias do céu E a sombra descia o véu Na hora da ave maria A noite bonia voltia Com as três marias do céu E a sombra descia o véu Na hora da ave maria Menino acende o cantinho E a luz do sol já morreu E o pavio que acende o lume É igualzinho ao vagalume Que lá no campo acendeu Vida boa, vida boa E um coro de vozes claras Rezoa lá na lagoa Vida boa, vida boa Vida boa, vida boa Menino reza uma prece Que a tua mãe te ensinou Olha que é noite fechada E o menino não rezou E o menino não rezou E o menino não rezou Pão sei doce E a noite cresce Com mão negra Sopratece Mistérios e assombração Menino dorme Quieta Dorme Cuidado bicho Papão Dorme menino Menino dorme Quieta Dorme Cuidado bicho Papão Noite alta Silenciosa Vem da sangra Viração O tempo bom Faz augurios De colheitas E ceará Na lagoa Sol murmúrios E um coro de vozes claras Por toda a paz e a ressoa Vida boa, vida boa E um coro de vozes claras Ressoa lá na lagoa Vida boa, vida boa Vida boa, vida boa Vida boa, vida boa Vida boa